Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Olá, adubo. O Papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço. Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum, vão para a lixeira marrom. Uh, banana! Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e vovô vão gostar disso. Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do vovô. Ajudam a planta a crescer. Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom. A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig. E aqui estamos. Viva! Boba Pig! Bobo Iggy! Nós temos um presente especial para vocês. Ah, cascas de legumes. Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso. Vovó, o seu jardim come legumes? Não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovó, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhocas torta. Torta, torta. As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vovó Pig, nós podemos achar mais minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia. Vamos rápido. Vamos achar algumas minhocas tortas. Uma minhoca torta. Torta, torta. Uma minhoca torta. Uma minhoca torta. Eu te peguei. Eu amo você. Uma minhoca torta. Muito bem. Seja uma boa minhoca torta. E transforme tudo isso em adubo. Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei. O senhor coloca uma semente no solo, cobre com um adubo e ela cresce e vira uma árvore. Oh, isso, Peppa. E por falar em árvores, é melhor a gente ir ajudar a vovó Pig. Ela está colhendo frutas no pomar. O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas. Temos esse pomar desde que eu era pequenininha. Olá, vovó Pig. Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó. As maçãs estão muito altas. Não se preocupe, Peppa. Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs. Agora, todo mundo segurando a árvore. Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem. Um, dois, três. Está chovendo maçãs. Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa. Delícia! E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo. Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas. Muito esperto, George. Você é muito espertinho. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.